Era um sonho Era um sonho de um menino em pouca idade Seus irmãos tinham em vez de falsidade E queriam que José fosse banido de uma vez Mas o Senhor Que garante suas promessas e protege o seu Aquele poço entrou, de José cuidou Essa história escreveu Do poço para o Egito como escravo foi De escravo prisioneiro se tornou depois Naquele calabouço ele orava a Deus Sabendo que o Senhor jamais o esqueceu A história de quem sonha não termina assim Deus muda o cativeiro, a prova tem o fim Deus entra em ação e cumpre o que falou O escravo e prisioneiro agora é Governador 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 O poço para o Egito como escravo foi De escravo, prisioneiro se tornou depois Naquele calabouço ele orava a Deus Sabendo que o Senhor jamais o esqueceu A história de quem sonha não termina assim Deus muda o cativeiro, a prova tem um fim Deus entra em ação e cumpre o que falou Escravo e prisioneiro agora é governador 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 Mas ele perdoou, seus irmãos perdoou E disse todo o mal que me fizeram lá Foi Deus que provocou pra me trazer pra cá Para abençoar, para abençoar Meus pais, meus irmãos, minha casa Eu quero abençoar A história que me sonha não termina assim Deus, como uma vida que vem a nova tem em mim O seu extrair a saúde, o corpo e o valor O escravo e prisioneiro agora é Governador 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 Inscreva-se no canal!